Tô aqui pra te contar Que aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você, quer saber? Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura De mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, de andar fora é bem melhor Coração, receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Eu sou paciente e coração é meu doutor Coração, receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor É, se hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta É, se hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta